Cavalo tago, não se olha os dentes, por isso pode vir mesmo banguela Não me interessa se está doente, cru que furúnculo ou erizipela A solidão tem me deixado mal, não passo de um peão abandonado Preciso de um contato imediato, antes que eu fique desacostumado O fato é que eu tô com a mão direita calejada A minha vida na verdade é aquilo que fica boiando dentro da privada Ai, ai, eu tô com a mão calejada do cabo da enxada Ai, ai, eu tô com a mão calejada do cabo da enxada Ai, ai, eu tô com a mão calejada do cabo da enxada Ai, ai, eu tô com a mão calejada do cabo da enxada Atenda, pois, esse pedido que eu faço de joelho E venha cá pra me fazer carinho, mesmo que pareça com coito de coelho Não importa então que tenha chato ou escabiose Se excesso, pusto lá o corrimento, contanto que acabe com minha fimose Pode ser feia, de jeito algum carece ser bonita O certo é que eu não aguento mais dormir abraçado com minhas cabritas Pode ser feia sim, pior do que isso pode ser bem velha O certo é que eu não aguento mais dormir abraçado com minhas ovelhas O fato é que eu tô com a mão direita calejada Minha vida na verdade é aquilo que fica boiando dentro da privada Ai, ai, eu tô com a mão calejada do cabo da enxada Ai, ai, eu tô com a mão calejada do cabo da enxada Ai, ai, eu tô com a mão calejada do cabo da enxada Ai, ai, eu tô com a mão calejada do cabo da enxada Ai, ai, eu tô com a mão calejada do cabo da enxada Ai, ai, eu tô com a mão calejada do cabo da enxada Ai, ai, eu tô com a mão calejada do cabo da enxada Ai, 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 ai